Fala pessoal do YouTube, hoje meu primeiro vídeo 360, se você não está entendendo, mexa aí no seu celular ou passe o dedo na tela do vídeo ou mexa com o mouse na tela do seu computador que você vai ver esse cenário em 360 graus, tá? Isso é incrível porque a gente está em um dos lugares mais espetaculares do mundo, que é o Lago Louise, ou Lake Louise, aqui no Canadá. Eu estou viajando aqui nas montanhas rochosas, à minha frente, minha mulher, dá um oi. Isso, quem não virou, está virando agora a câmera, peraí, dá outro oi para quem não viu. E esse lago é espetacular porque ele é extremamente bonito, não sei se vocês conseguem reparar na cor da água, a água é azul clara, é um turquesa, isso se deve porque é um lago formado por água de gelo, o gelo carrega minerais e deixa a água com essa cor maravilhosa. Lá atrás, vou alinhar aqui para vocês verem, lá atrás tem um hotel muito bacana, você lembra o nome desse hotel? Acho que é Fairmont. Fairmont, Hotel Fairmont, se é que é isso mesmo, mas é um hotel lindo, caro, a gente não está lá, a gente só veio passear aqui no lago, alugamos uma canoa e estamos dando um rolê. Estou fazendo fotos, gravando alguns vídeos para vocês e, nossa, o lugar é incrível. Como eu disse, estou nas montanhas rochosas aqui no Canadá, mais especificamente em uma cidade chamada Banff. Banff é uma cidade, é a cidade dos ursos, tem muito urso aqui, a gente não teve sorte de ver nenhum, mas eu acho que a gente vai encontrar, é uma cidade bem isolada, daqui a gente vai para Jasper, eu vou fazer outros vídeos 360 lá e o que eu mais gostei é que a gente chegou hoje e já nevou. Eu vou depois me aproximar da margem ali, vocês vão ver que na margem já está com neve, tudo branquinho. Bom, eu vou levar vocês até a margem para vocês terem uma ideia de como é a vegetação aqui, para a gente ver um pouquinho como está bonito o nevado e para vocês verem algum urso se a gente der muita sorte. Tá bom? Vamos lá! Bom, a gente já chegou aqui perto da margem, não sei se vocês vão conseguir ver, vou até virar um pouco o barco, peraí, vou só guardar esse negócio no bolso aqui, virar um pouco, não, virar o fundo do barco para cá, atrás de mim aqui, vocês vão conseguir ver, é claro que vocês conseguem ver um vídeo 360, né, ou apresentador burro, mas vocês conseguem ver que está bem nevado, está bem branquinho ali, está bastante frio e é uma vegetação cheia de pinheiros, a gente brinca que a floresta é tipo árvore de Natal e, pô, eu queria tanto ver um urso, principalmente quando eu estou no barco e eles estão na margem, né, mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa tecnologia nova, deixa eu virar aqui, tem um tronco ali, é uma tecnologia nova que eu espero estar fazendo mais vídeos para vocês, assim vocês podem aproveitar um pouco mais desses cenários incríveis que a gente tem aqui. Dá uma olhada, eu vou pôr, virem a câmera em direção oposta a mim, vocês vão ver onde está batendo sol, como a água está turquesa bem clarinha, aqui a gente já está numa área de sombra, vocês não vão reparar, mas lá do outro lado, na frente da minha mulher, tem um azul bem claro, que é a cor real da água, é onde bate o sol, vocês veem bem, olha que incrível. Bom, é isso, pessoal, me falem aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, é uma ideia nova que eu estou trazendo aqui para o canal, outros canais já fizeram isso, mas eu acho que nesse ramo de sobrevivência e de aventura, eu estou começando com essa história, acho que vai ser muito legal, mas vocês me dizem se vocês preferem esse tipo de vídeo ou os vídeos convencionais. Claro que esse vídeo aqui, você tem que assistir na maior qualidade aí, senão ele vai aparecer com pouca qualidade, tem que pôr aí no 4K, enfim, no 1080 aliás, na maior qualidade. Ele é um vídeo que não fica com toda aquela definição de um vídeo normal, porque apesar da gente estar gravando em 4K, esse 4K se transforma num vídeo 360, então a definição cai um pouco. À medida que as câmeras forem ficando melhores, eu vou comprando câmeras melhores e a gente vai melhorar a qualidade, mas acho que já deu para ter uma ideia, ter um gostinho do que é estar aqui nesse lugar maravilhoso, tá bom? Eu vou permanecer mais um tempo por essa região, depois de Benf, eu vou para Jasper, depois para a ilha Vancouver, vão continuar fazendo fotos, vídeos e vão postar aí no YouTube, nas minhas redes sociais, tem o Instagram, que é Celso Cavallini, o Facebook, Celso Cavallini, e eu acho que vocês vão curtir bastante essa ideia. Se gostaram então, dê um like, compartilhem o vídeo, e principalmente, muito obrigado pela audiência de vocês, é sempre um prazer. Valeu pessoal, fui!